Fala minha rapaziada, final de semana turbulenta aqui no Rio de Janeiro, né? Vários incidentes aí, pessoas que quase morreram afogadas, pessoas que tiveram seu caiaque virado e perderam tudo, todas as suas coisas, seus materiais, seus pertences, pessoas que ficaram a mercer da sorte. Então fica no vídeo aí, trocar uma ideia rápida e precisa. Eu sou Leandro Espartano, seja bem-vindo ao nosso canal de pesca. Já vai se inscrevendo, deixando o like aí, manda sugestão aí para novos conteúdos, para vídeos, a sua dúvida. Manda aí, vamos bater um papo, vamos conversar, vou correr atrás aí para tentar te ajudar. Galera, sou um dos caras aí que bate direto, direto na tecla de segurança em relação à pescaria de caiaque. Sou o cara que mais incentiva aí, entendeu? Mas não é de um jeito adoidado, de um jeito kamikaze, de um jeito louco não, galera. Eu quero sim que você seja incluído, eu quero que você seja bem recebido, eu quero que você arrume um lazer, um hobby. Eu quero ver vocês se divertindo. Eu não quero ver você comprando caiaque para se matar e falar que foi lá na ideia do cara do YouTube, que a sua família fica traumatizada, que os teus filhos cresçam odiando caiaque, pescaria, nada disso não, galera. Rapaziada, comprou um caiaque, compra logo um colete. Comprou um caiaque, compra um colete. Ou então, compra o colete primeiro que o caiaque. Faz igual no caso lá da habilitação. Não compra a moto primeiro, não. Tira a habilitação primeiro, compra a moto depois. Porque se você tirar a habilitação, você não vai ter dinheiro para pagar propina, gasolina e dinheiro para tirar a habilitação. Não vai. Faz as coisas certo que dá certo. Tudo que começa certo, termina certo. Não começa errado, não. Comprou colete, depois compra o caiaque. Não se desespera para sair para pescar. Vai conhecer o seu caiaque. Vai conhecer o seu caiaque. Vai lá na beirada, fica treinando como é que vira. Desvira. Vai indo mais para o fundo. Vira, desvira. Vai indo mais para o fundo. Vira, desvira. Aí sim, vai pescar. Vai pescar. Galera, essa época do ano é horrível para pescar. Eu já falei diversas vezes aqui no canal e vou continuar falando. A cada ano que passa, eu estou diminuindo mais a minha frequência de pesca durante essa época do ano. Galera, inverno, outono é muito imprevisível. Imprevisível para se estar no mar pescando, para se estar por aí pescando. É vento que antecipa. É vento que antecipa. Frente fria que chega cedo demais. A previsão estava lá para a noite, final da tarde. De repente, você é surpreendido às 10 horas da manhã. Meio dia, 8 e meia, 9 e meia. Como já aconteceu comigo aí. Então, galera. Subida de mar. Previsão de frente fria. Previsão de vento. Galera, nem vai pescar. Nem vai. Se for pescar, vai o mais próximo possível. Dá um tiro ali e volta. Vai ali e volta, galera. O mar não tem cabelo. Não tem cabelo. Pô, galera. Foi pessoas virada. Virada. E o caiaque indo embora. A pessoa não conseguia pegar o caiaque. Pessoas que não conseguiam desvirar o seu caiaque e subir para cima. Pessoas que não tinham um mínimo de domínio sobre a pesca com o caiaque. Pessoas que estavam estreando, galera. Escolheu o pior dia do ano. Do ano se dá mole para poder tentar pescar. Numa virada de tempo. Numa previsão ruim. Então, galera. Fico alerta aí. Fico alerta aí. A sua segurança. Quem faz é você. A sua segurança. Quem faz é você. Muitas pessoas sofreram acidente e estavam sozinhas. Se não é uma traineira passando. Se não é um barco passando. Alguém para dar um suporte. A pessoa, de repente, estava em óbito hoje. Estava em óbito. Então, galera. A parada é simples. Mas o bagulho é sério. A parada é simples. Mas o bagulho é sério. Não tem bicho de sete cabeças. Mas tem que se respeitar a ordem. Tem que se respeitar a natureza. Tem que se respeitar o tempo. Senão você vai virar estatística. Simplesmente. A previsão está ruim demais. Nem sai de casa, galera. Fica com a família. Fica com a família. Vai inventar de mexer alguma coisa no carro. Aguarda a próxima semana. A próxima vez. Entendeu? Verão já está chegando aí, galera. Vai dar para pescar todos os dias. Mas você só vai conseguir fazer isso se você estiver vivo. Você só vai conseguir fazer isso se você estiver bem. Então fica a dica. Fica a ideia aí. Usa colete sempre. Evita ir sozinho. Evita, galera. Evita ir sozinho. E olha essa previsão aí. Outono e inverno é horrível para se pescar. Na sua segurança quem faz é você. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti